Gente, bom dia para todos vocês, mais uma vez estamos aqui para fazer novamente novas filmagens para vocês, para vocês que sempre acompanham meu canal, em primeiro lugar, antes de mostrar, eu despeço cada minhas redes galera, quero agradecer a todos vocês e se inscreva aí no meu canal, tá certo? Olha um pouco aqui da croa, gente, olha, antigamente não estava aparecendo nem um pingo de croa, gente, agora já dá para ver a croa, uns pedacinhos, cada vez vai ficar mais raso, mais raso, tá certo? Agora a gente vai partir para as caçoeiras ali para olhar se tem peixe para mostrar para vocês galera, gente, vamos começar a olhar as caçoeiras, tomara que tenha peixe aí para mostrar para vocês, as águas baixaram, vamos ver se vai tepiar hoje, Deixa eu mostrar aí para vocês aí, vamos ver se eles estão subindo, esses dias estão rodando, gente, eu não sei hoje, né, que é todo dia diferente, olha aí galera, olha aí gente, olha, estão por aqui mesmo galera, vamos ver aí o tanto que vai dar aí, graças a Deus, que alto está aparecendo, gente, tem que aproveitar, gente, que não é todo dia não, é só um dia, gente, Depois ele afasta, não dá mais, depois ele afasta, não dá mais. Olha aí galera, olha aí gente, olha aí, é do riozão do Parnaíba, gente, aqui no Piauí, olha, quando o Piau sobe mesmo, ele está bem, gente, quando naquelas vezes que eu fazia os vídeos, estava bem pouquinho, agora não, agora a gente está dando mesmo. Aproveitar enquanto eles estão dando, né, que é só um dia, gente, olha aí, olha, está no lado. Certo galera, a gente vai continuar olhando. Gente, eu já tenei de olhar uma, gente, olha o que estava lá em um, olha. Agora eu vou passar aqui para a outra, galera, olha, vou passar aqui para a outra, para vocês ver se tem alguma coisa aí. Então é essa daqui, gente, olha, só abaixa a marra aqui para ela ficar mais baixa, ela está muito alto. Está vindo ali uma voadeira, galera, uma, tipo um iatezinho, gente, pequeno, olha, hoje é sábado, é iatezinho de passeio, galera, olha, está vindo ali, olha. Vocês vão ver aí, aqui é de sábado, eles vão para o delta do Parnaíba, gente, vai passar aqui pertinho de nós, olha. Deixa só a gente mostrar para vocês aí a voadeira, está certo? Porque o movimento aqui de sábado, gente, passa, vez em quando, para o delta do Parnaíba. Aí deixa só eles passarem aqui, eu vou mostrar os peixes para vocês, gente, olha aí. Olha aí, olha essa voadeirazinha aí, olha. Aí vamos para o delta do Parnaíba, galera. Delta do Parnaíba, gente, eles vão. Já acabaram. Pois é, galera, vamos continuar o nosso vídeo aí, mostrar um pouco aí, um pouco do lazer das pessoas aí, né, dos turistas, e vai para o delta do Parnaíba. Agora vamos continuar o nosso vídeo, gente, nos piauos aqui, olha. Vamos ver se tem, olha aí, galera. Tem uma aqui, gente, olha. Essa é a segunda caçoeira, gente, que eu estou olhando. Vamos continuar, vamos continuar a virar, gente, olha. As piranhas entram assim, galera, para comer os piauos, para que elas fiquem maiadas. Vamos aí para... Vamos continuar olhando, galera, para ver se tem mais. Tem dia que dá mais, gente, tem dia que dá menos. Hoje ele está mais pouco, galera. Esse dia eu tinha pegado eles, eles já diminuíram. O balanço aí da... Da voadeira, galera, que passou ainda agora. Aqui encerrou, gente. Nós vamos partir para outro. Vamos descendo aqui, galera, para... Descendo ali para outra rede. Já olhei duas caçoeiras, galera. Já olhei duas. Pega esse tanto de peixe aí, as duas rede, ó. Mostra aí. Duas caçoeiras olhadas, galera. Mais de um kit piau. Vamos partir para outra. Vamos partir para outra caçoeira, galera. Vamos partir para outra, gente. Vamos para a caçoeira, galera, aqui. Gente, ó... Hoje eles estão mais... Mais pouco, gente. Os piauos. Mas sempre eles dão, galera. Um pouquinho mais dá, ó. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Olha aí, gente, olha. Olha aí, olha. Isso aqui é benção de Deus, galera, ó. Isso aqui é muito lindo. É muito lindo. Olha o caixa aí, ó, de piau, ó. Isso aqui é benção de Deus, galera. Certo? Vamos tirar eles agora aí. Gente, terminei de tirar o cipial que estava nela. Olha o tanto que deu aí. Gostra aí. Deu bastante pensado aqui, gente. Agora eu vou ajeitar ela aqui para me ganhar outra ali. Isso aqui é esse tipo de pescaria, gente. Assim, olhando, deixa aí. Até com água limpa, galera. Era esse tipo de pescaria que a gente pega eles aí. Tá certo? Vamos partir para outra aí agora. Gente, vamos partir para mais próximas redes. Já peguei mais dois quilos de peixe. Mais dois quilos de piau aí, gente. Vamos partir para mais um aqui e ver se tem alguma coisa nela. Vamos tirar o saco do bagulho que vem descendo. Olha aí, galera. Olha só também dessa tambaquinha, gente. Essa tambaquinhazinha, galera. Bem novinha, ó. Tirar ela aqui para cuidar e ver se eu solto ela. Aqui mais um dia serve para a gente mesmo. Ela é grandona, galera. Tentar tirar ela aqui para não machucar ela. Quebrar até a maia aqui para ela não se machucar. Olha aí, galera, olha. Também dessa tambaquinha, ó. Bem pequenininha, gente. Soltar ela para ela ficar maior para a gente pegar ela mais na frente. Continuar aqui, ó. Vamos ver se tem piau. Esse piau, gente, ele está mais pouco, gente. Andou melhor, mas está mais pouco. Mas simplesmente pega, olha aí. Olha aí, é outro tipo de piau, gente, olha. Aqui é piau de pouco. Tirar ele aqui que ele está muito arisco. Tem um jeito de fazer um jeitinho assim, né, assim, gente. Aí ele sai da maia, que ele é meio liso. Tem uns que saem, outros não. Tem uns que demoram mais. Aí, ó. Continuar, olha lá. Outro piauzinho de pouco, pequenininho. Mais, ó. Piauzinho pequeno. Olha, galera, não fica assim sem perdão mais, olha. Com cacho rosado. Gente, eu dizer para vocês, porque quando... Tem vários vídeos meu aí, que eu tirava dois peixinhos, um peixe, né, era. E eu dizer para vocês aí, gente, tem paciência, que vai dar, vai dar. Vou mostrar para vocês aí. A hora está aí, galera, ó. Esses últimos dias agora, vão ter um tirado bastante pior, gente. A gente tem que ter paciência, né. Tem que ter paciência. Eu vim olhar, eu não pegava. Mas eu não desistia, gente. A gente tem que ter paciência. Tudo até a hora certa, né. Olha, galera, ó. O cachinho. O cachinho do rio, olha. Tá bom, meus amigos? Aqui já está sendo a última rede. Terminado de olhar aqui. Agora eu vou embora. Aí eu venho outro dia, gente. Venho olhar de novo. Tá? Acabou, galera, ó. Antes de eu ajeitar, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Vocês que sempre assistem meus vídeos. só tenho que agradecer, gente. A todos vocês. Termina com essas imagens lindas aí dos piaus, ó. Mostra aí, mulher. Piaus. É o único peixe, gente. Que está dando um desigir agora só eles aí mesmo, ó. Tá certo, gente? Muito obrigado por tudo. Até que minha canuazinha está fazendo água, mas Deus vai abençoar, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima, galera. Fui. Tchau. Tchau.